Equipes de resgate começaram o terceiro dia de esforços para retirar os 40 trabalhadores presos num túnel que desabou na Índia. Mais de 200 socorristas, auxiliados por escavadeiras, seguem tentando desobstruir a passagem para chegar até as vítimas. As equipes de emergência, inclusive, injetaram oxigênio na área do acidente e conseguiram enviar alimentos e água. Segundo uma avaliação preliminar, todos os trabalhadores estão bem.